A necessidade imediata de ampliação das delegacias especializadas da mulher em Pernambuco foi defendida pela vereadora Ana Lúcia durante plenária da Câmara do Recife. Nós estivemos visitando as delegacias nas cidades, nos municípios onde não tem, mas também nos preocupamos em visitar a nossa delegacia, a delegacia de Recife. E ao chegarmos naquele ambiente, nós percebemos que ele não tem as condições mínimas de atendimento a nós mulheres. No dia em que eu estive lá, as mulheres estavam esperando por quase seis horas, senhores, para serem atendidas. Nós conversamos com a delegada titular e percebemos que por mais esforços que a equipe, as equipes que estão lá trabalhando arduamente, não tinha ninguém sem fazer nada, todo mundo trabalhando muito. Mesmo assim, a delegacia estava abarrotada de mulheres, com filhos inclusive, esperando para um atendimento. Como é que a gente discute política pública de enfrentamento à violência contra nós mulheres quando a delegacia especializada não consegue acolher essa mulher na hora em que ela decide e que é difícil tomar essa decisão para romper esse ciclo, ser atendida com condições mínimas. Recife recebe, além das suas demandas, 70% das demandas da região metropolitana. Pronto. Dito isso, a gente não precisa dizer mais por que há tanta necessidade de ampliação dessas delegacias. Música Música